A TV Diário de Sertão veio até a Clínica Santa Helena, a Clínica Doutor Pessoa, há muitos anos atuando na área de saúde mental em Cajazeiras. E hoje é dia da luta do movimento antimanicomial. Viemos até a clínica para saber, do próprio Doutor Pessoa, qual sua opinião sobre o movimento. Vem, vem comigo! Legenda Adriana Zanotto Dentro de Cajazeiras, o que você mais vê ainda é relacionado à droga, mais antigamente? Ultimamente tem muitos casos relacionados à droga. Sobre o transtorno mental, é muita gente, é muitos pacientes que estão aí andando, soltos aí pelos sítios, uma calamidade. A gente vê que eles precisam de um lugar para se tratar. Tem uma causa que seja mais na mulher e tem uma causa que é mais no homem? Não. O que leva mais a mulher a adoecer de um transtorno psíquico? Mulher, mas chega muitas delas com depressão após parto, aí através daquela depressão após parto, aí... Causas familiares? Causas familiares? Causas familiares? Causas familiares, nós temos que cuidar e cuidar, aí havendo muito obrigado. Já outros não Vem, passa 45 dias, vai para casa Mas de repente tem uma crise lá, não sei por que Se não é porque não tomou a medicação certa Porque aqui fica tudo controlado A medicação na hora certa, a gente está olhando, está cuidando E eu não sei se é por conta disso A gente não sabe porque as crises voltam tão rápido Resolveu, mudou muita coisa a partir do surgimento dos centros de atenção psicossocial Quando passou essa responsabilidade, como você falou De organizar a medicação e supervisionar Passou para a família praticamente Isso ajudou no processo? Ajudou sempre Mas assim, quando o paciente aceita a medicação, tudo bem Se não, é internamento Então, é bom que ele esteja na sociedade, incluso, trabalhando Junto das outras pessoas Isso é interessante E isso faz parte do que se chama a luta antimanicomial De que antigamente, quando se diagnosticava uma pessoa com transtorno mental O isolamento era a primeira escolha Então, hoje, existem movimentos que apoiam que ele se trate fora Junto da sociedade Isso é positivo Para alguns Em alguns casos Em alguns casos Em outros tem que ficar reservado da família No tanto que ele não possa sair Já ao lado do médico Dr. João Pessoa de Souza Dr. Pessoa, mais conhecido por sua clínica Santa Helena Aqui em Cajazeiras há 38 anos E hoje é o dia Hoje é 18 de maio Considerado, comemorado, ou então, como se diz O movimento de luta antimanicomial E a pergunta é direta à Dr. Pessoa Como dono da clínica Santa Helena Pergunta direta, Dr. Pessoa Café Conectado, TV Diário do Sertão Quer saber Tudo dá para ser resolvido pela atenção básica Que são os CAPS AD, infantil E o CAPS, ou seja, 1, 2, 3, que em Cajazeiras é o CAPS 2 ainda Dá para ser resolvível O que mudou do passado para hoje Através da abertura dos centros de atenção De psicossocial Em especial a cidade de Cajazeiras Dr. Pessoa Olha, para ser mais um cinto Com relação a isso Eu quero dizer que A saúde em termo geral Ela evoluiu muito A sua história diz isso E com relação à saúde mental Ela tomou também um impulso muito grande Porque Com relação aos hospitais O hospital psiquiatra Ele é secular É um instrumento que existe há mais de 700 anos E não pode ser diferente das outras patologias Doença mental Ela evoluiu bastante E hoje Existem muito mais outros Métodos e medicamentos E tratamentos Não só o tratamento Ambulatorial Também através de consultório Como também o internamento Em regime de internamento Isso não pode deixar de existir Esses ambulatórios Tipo CAPS Isso é considerado ambulatório Porque segundo o próprio projeto O que é que o projeto diz? Diz o seguinte Que o paciente é detectado Pelo programa da saúde Esse PSF Que detecta o problema Repassa Para o serviço de especialidade Ambulatorial Que são os CAPS E se ali não for coisa Caso de ser resolvido Em regime de ambulatório Será encaminhado Ao serviço especializado Em regime de internamento Isso aí nunca vai deixar de existir No mundo inteiro No mundo inteiro Nunca vai existir Agora Essa questão Antimanicomial Porque esse termo Manicomial É um termo que não existe mais Talvez Queiram falar manicômio Talvez com a intenção Até de De agredir Ou querer diminuir A importância Que tem O serviço de psiquiatria No mundo Porque não existe Em todos os países do mundo Dentro desse leque No mundo inteiro Alguns países Estão dizendo disso Porque são pobres E eles não têm condições De manter um serviço De psiquiatria Agora Com relação O tratamento Ele não resolve Só Um termo De ambulatório Tem que ter O serviço de internamento Ou aqui Ou em qualquer outro canto Não pode deixar de existir Mas o Dr. Pessoa Reconhece Que a importância Do paciente Está inserido Na sociedade Dentro das atividades Comunitárias Isso É importante Para o paciente Essa socialização Dentro do tratamento Olha O tratamento Ele é Fundamental Porque Mesmo dentro Do serviço De internamento Ele É Simplesmente Integrado Inserido Aí Dentro daquele Ambiente De tratamento Ou mesmo Saído dele Lá fora Ele Se torna Se enqualha Dentro da sociedade Sempre dentro Da sociedade Porque hoje O tratamento Em serviço Em regime de internamento É Hoje É Bastante aberto É Um tratamento Bastante Qualificado Com o uso Do medicamento Porque muitos pacientes Eles Às vezes É necessário Internar Justamente Pelo Número De patórias De sintomas Que o Que o Comete Que na 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 própria Residência No seio Da família Não tem Condições De tratar Porque Às vezes Ele resiste O uso Da medicação Ele É Provoca Alguma Alteração Do comportamento Que deixa Dificuldade No seio Da família Então São parâmetros De vários sintomas Que leva A necessidade De internar Que na Realidade Esse serviço Como falei Antes É um serviço Que ainda Está garantido Pela própria Lei Do internamento Em serviço De psiquiatria É a lei 10.216 Barra 0.1 Promulgado Em 2001 Pelo Até o senador Lucilo Portela Que promulgou A lei E ela Está funcionando E deve funcionar Porque É uma necessidade E é um direito Do cidadão brasileiro Tanto precisando De ser assistido Em regime De internamento Ele sim Deve ser assistido Porque a lei Dá toda a cobertura E nós temos isso Em mãos E E o país todo Sabe disso Porque foi uma lei Aprovada No Congresso Nacional E Com relação Ao CAPS Você falou CAPS 1 CAPS 2 CAPS 3 Isso surgiu O CAPS É um modelo Europeu Ele não é um modelo Brasileiro Apenas é uma cópia Copiário Isso Na Europa Que até hoje Ainda não deu certo Lá Ainda não deu certo Por outro lado Também Esse mesmo modelo Antimanicomial Foi um projeto Em 92 Criado aqui no Brasil Por Paulo Delgado O deputado federal Para extinguir Os hospitais Psiquiátricos Colocaram o nome De manicômio Que isso é coisa Do passado E que na realidade Rolou lá na Câmara Mas chegou No Senado Ele foi Ele foi modificado E foi isso que eu falei A você É a lei 10.206-1 Assegurando o direito Que o cidadão brasileiro Tem sua lei Psiquiátrica Isso está consagrado Apesar Que existem muitos Muitas pessoas Fazendo uma propaganda Diferenciada No lugar de dizer Que a lei Assegura o direito Do cidadão Dizem o contrário Dizem o contrário Quer dizer Isso é triste Para nós Mas infelizmente O que nós estamos Vivenciando Nesse país São essas coisas A inversão Dos valores A pessoa está falando Aquilo que é certo Mas estão interpretando Lá fora Como sendo errado Quer dizer Esse Como eu lhe falei A questão do CAPS O CAPS 1, 2 e 3 Eu tenho a portaria Desses CAPS Inclusive Duas vezes Que eu estive em Brasília Estive lá No setor De psiquiatria É Frente a frente Com a coordenação De saúde mental E lá Se debatesse A questão De CAPS E eu escutei Da coordenadora Dizer Repetir aquilo Que a gente sabe Que nós temos A portaria Dizendo CAPS 1 Só em município De 20 mil Até 70 mil Habitantes CAPS 1 Com toda a equipe Multidisciplinar CAPS 2 E município Acima de 71 mil Habitantes Até 200 mil Habitantes Cajazeiras E região Cajazeiras Não é região Cajazeiras Cajazeiras Não tem 70 mil Habitantes Tem Mas é CAPS 2 Diz que é CAPS 3 Só pode ser Cidade Acima de 200 mil Habitantes Acima de 200 mil Habitantes Com toda a equipe Multidisciplinar Inclusive Dois psiquiatras Quer dizer Esse Essas São as portarias Do CAPS É desse jeito Se existem Algumas alterações Por aí Eu não sei Mas Na verdade Esse é o É o que está É o que está Escrito nas portarias Do Ministério da Saúde Em casos Casos de crise Principalmente À noite Que os CAPS Estão fechados O que fazer Com o paciente Em surto Em sua residência Ou até mesmo Nas ruas O que faz Nesses casos Sem a clínica Santa Helena Está recebendo Para internação Desde o dia 31 de dezembro Ora Na verdade A gente vê isso Com muita tristeza Porque É aquela história O cidadão Brasileiro Ou de qualquer outro Paísse do mundo Ele tem o direito De ser assistido Assistido Com qualidade Eu não sei Quais As alternativas Que está sendo Empregada Aqui Para resolver Essa situação A clínica Santa Helena Ela Tem um tempo Na história Da medicina Sertaneja Que inclusive É o único serviço Que atendia Em regime De internamento A sociedade Do sertão Principalmente De Campina Grande Para cá Não se encontra Em campo nenhum Só aqui Agora Eu não posso Nem dizer Quais As atitudes Que estou tomando Com relação a isso Eu Acredito E advogo Para o outro lado Que o cidadão Precisa ser atendido Não pode ficar Foi justamente O que eu quero Falar Voltar um pouquinho Atrás O que aconteceu Na Itália Em 1978 Lá na Itália Que um deputado Federal Chamado Basagler Ele criou Um projeto De extinção Dos hospitais Psiquiatras Da Itália E isso aconteceu Aconteceu Resultado Em quatro anos A coisa Retornou A normalidade Porque Estava acontecendo O que nós Estamos vendo Acontecer Nesse país Em algumas regiões Principalmente Aqui Por aqui O direito Detal Perangulando Você ter assistência Adequada Correndo risco De ser assassinado Do atropelado Por aí afora O que a gente Está notando Também O número De suicídios Por aqui Está assustador Que merece Uma visão maior Das autoridades E eu tenho E eu tenho impressão Doutor 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 O que acha Sobre a família Assumir Integralmente Esse papel Junto Ao familiar Doente De transtorno Psíquico Olha Tem acontecido Não se pode Ser tão hipócrita Para querer Achar que Na verdade Não está acontecendo Isso Está sim Então quando a pessoa Aqui A esses anos Todinho Assistindo E ouvindo As lamentações Da família Com relação A doença Do filho Do pai Ou da mãe Ou do parente Qualquer É uma coisa triste Para a gente Ficar Só vendo aquilo O meio De comunicação Através das redes Sociais E a forma De se fazer Amizades Virtuais Isso É uma forma De isolamento Olha Perfeitamente Hoje Com esse Novo Método Da comunicação Através da internet Do próprio celular Isso está Resumindo Reduzindo O cidadão Que perdeu O diálogo Franco O diálogo De discussão Grupo A se tornar Individual Em uma comunicação Virtual E isso Tem implicado Bastante Inclusive Nós também Temos debatido Isso Em congresso Está se transformando Em uma doença Esse uso Esse uso frequente Esse uso frequente E compulsivo Da internet Está se transformando Em uma doença E que nós estamos vendo Muito No mundo de hoje No mundo moderno De hoje Então é mais um agravante Da situação Que está Em nosso país E no mundo inteiro A TV E portal Diário do Sertão Agradece As informações A participação Do médico Psiquiatra Doutor Pessoa Olha moça Eu tenho Que agradecer Essa oportunidade Estar aqui Com vocês Debatendo um assunto De grande importância No mundo inteiro E principalmente Aqui na nossa região Carente Disso tudo Amgratinho Doutor 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 Tinha Doutor Doutor Dia